Fala galera, beleza? Tô chegando aqui com mais um vídeo super nostálgico pra vocês e olha só essa maravilha que a gente vai relembrar aqui juntos Pessoal, quem foi criança e adolescente do início dos anos 2000 se lembra muito bem desse albinho e da febre estrondosa de Digimon nas televisões brasileiras principalmente porque passava na Globo e o alcance do anime alcançou níveis estratosféricos toda criança saia correndo da escola pra poder assistir esse desenho E o Chiclete Buzz trouxe essa coleção de 78 figurinhas mais esse albinho pra gente colecionar Então galera, antes da gente fazer essa viagem à nostalgia senta o like aqui embaixo, por favor, se inscreva no canal pra não perder as próximas novidades Pessoal, com certeza esse albinho aqui foi um dos mais incríveis e legais de se colecionar Tinha essa imagem aqui bem bonita do Ty ao lado do Greymon Pessoal, é um albinho dos anos 2000, olha só aqui a data no cantinho do albinho Era sensacional poder colecionar essas figurinhas Pessoal, vocês estão preparados pra fazer essa viagem à nostalgia? Galera, olha só essas figurinhas Pessoal, isso aqui remete a muitas lembranças boas Olha só, galera Tanto que era legal essas figurinhas Os primórdios das coleções de figurinhas de anime no Brasil Esse albinho aqui do Digimon, pessoal, tá super conservado Na verdade, esse albinho não é meu originalmente Eu comprei na internet de uma menina Olha só, pessoal, tá quase completo Essa primeira parte aqui tá completinha as figurinhas Aqui dos Digi Escolhidos Vinha com essas informações aqui, olha pessoal A descrição dos personagens E aqui tinha, seguiu uma lógica, olha pessoal Começava com os personagens E depois as primeiras versões dos Digimons Pra em seguida mostrar as Digi Evoluções Aqui o Greymon, suas formas máximas Aqui os outros Digimons dos outros personagens Aqui tem uma figurinha que não tá colada aqui, olha pessoal Então tá em falta também Nossa, eu lembro que era demais poder colecionar essas figurinhas Trocar as figurinhas repetidas por outras figurinhas que você não tinha com os amigos Bater as figurinhas Pessoal, a gente chupava chiclete o dia inteiro pra colecionar essas figurinhas E olha só galera, o que tem aqui dentro Tem um pacotinho aqui, ó De algumas figurinhas Que não estão pregadas no albinho São figurinhas repetidas Que veio aqui junto com o albinho que eu comprei dessa menina E olha só galera, poder... Olha só a qualidade Só de poder pegar essas figurinhas aqui já me traz muitas boas lembranças, ó Olha só que legal, pessoal As figurinhas não estão dobradas Estão num estado de conservação perfeito Pessoal, isso aqui é maravilhoso Olha só os detalhes Vou mostrar bem de pertinho aqui, ó Vem aqui o personagem O número aqui da figurinha pra você colar Nossa, cara, muito legal mesmo Bacana demais poder relembrar todos esses bons momentos Das coleções de figurinhas Que as crianças e adolescentes curtiam demais Pena que hoje não tem isso Hoje acabou essa prática, né Que era tão comum antigamente Pessoal hoje tá mais interessado em videogame, internet Mas naquela época, pessoal Isso aqui era a nossa diversão máxima A gente assistiu os desenhos na TV E sempre paralelo a isso Colecionando as figurinhas, tazos, as revistas de anime Eram tempos ótimos Nossa, eu adorava essa figurinha do Pinoc Mon Galera, antigamente eu desenhava ele em 5 segundos, cara Tanto que eu era viciado em desenhar esses Digimons aqui Hoje eu não consigo fazer nem esse nariz dele Pessoal, um albinho sensacional Comentem se vocês se lembram desse albinho aqui, pessoal Se vocês chegaram a colecionar as figurinhas dele Olha só, pessoal Sensacional, né, galera? Comentem isso, é muito importante E deixa o like, galera Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês sentiram a nostalgia aí na pele Comentem quais tipos de albinhos, de figurinhas, tazos Outras coisas nostálgicas vocês querem que eu traga aqui no canal Comentem aí E deixa o like, pessoal Por favor, isso é muito importante Galera, nos vemos amanhã no próximo vídeo Tchau